O Streetwear eu vejo como uma coisa que brota da rua, como várias outras coisas que brotam na rua, como a música brota, como as artes plásticas, o grafite, as artes visuais, o cinema, o teatro. É mais uma planta que sai da rua mesmo. O Streetwear traz uma bagagem ali que não é só a moda em si e se vestir bem, ou se vestir de um jeito que apresente a sua identidade. Você tem a mensagem das ruas na moda. É uma coisa que caminha num paralelo. Pessoas reais usando roupas reais. Para mim, o Streetwear é isso. Tem a ver com identidade também. Porque o Streetwear está no skate, está no hip hop, está na dança. Então, eu acho que é o estilo de pessoas reais. Expressão, né? É a palavra mais óbvia, mas que faz todo sentido. E não posso deixar de dizer que é comunicação, que é expressão, que é registro autobiográfico da gente, registro do tempo, do momento, da história. E era uma mensagem direta, coisa das roupas, a dizer assim, eu não concordo com o sistema. Mas as roupas dos anos 90, Chelsea, os clipes da Chelsea, as minas todas coloridas, as roupas coloridas, Not By Nature, o ônibus de preto, as bombetas, as bandanas. Hip hop anos 90 que inspirou as roupas largas, né? Que teve inspiração nas roupas das prisões e foi adaptado para a rua, né? Então, quando eu fui para Nova York, a primeira vez, que eu vi todo mundo de bermuda larga, camisa larga, eu falei, uau, olha o estilo dos caras, né, meu? Você vê a maioria andando assim na rua, virou uma identidade, assim, da juventude negra e que depois a juventude branca também se espelhou. Eu lembro que foi uma febre no Brasil a coisa da roupa larga e a roupa larga extrema, assim, eu lembro de no bairro que eu morava, a gente às vezes ia na loja e não achava uma roupa tão larga, você pedia para a costureira fazer uma e a costureira ficava em choque, porque a gente chegava com umas ideias malucas, falava assim, pô, eu quero uma calça larga. Ela falava, tá bom, assim, a gente, não, eu quero o cavalo dela abaixo do joelho. O lance do crisscross, né, mano? Das roupas ao contrário, né? Eu lembro que eu saí da Coab Itacara e vinha até o centro com a roupa ao contrário, tá ligado? Sim. Por causa de influência do crisscross, né? Se os caras do rap fizessem alguma parada com as roupas, a gente estava fazendo igual, né? Então não bastava usar calça larga, era usar o avesso. E isso chegou rápido no Brasil. Eu lembro da molecada que eu mesmo usava direto, assim, a gente invertia a calça, levava na costureira, às vezes mandava trocar o bolso, a calça era preta. Bota o bolso verde limão. A música é de onde parte. Tudo que eu sei de moda, tudo que eu aprendi, todos os meus impulsos, minha curiosidade partiu da música. Do que era dito nas letras, das minhas referências, dos meus ídolos, minhas ídolas. O que elas vestiam, o que elas queriam comunicar com aquelas roupas, o que estava escrito, as cores. Esses MCs começaram a vir pra frente do DJ. E ao mesmo tempo que eles vinham pra frente, eles tinham que ter o cuidado com a imagem. Porque tudo estava atrelado. Para as pessoas prestarem atenção em você, você tinha que chamar atenção. E para chamar atenção, você precisava de uma embalagem. Estamos começando mais um YoMTV. Chegava pelos videoclipes, né? Principalmente pelos vídeos. Pelo Yo, pela MTV. Pelas revistas. Nos anos 80, Right On. Nos anos 90, The Source. Vibe. Vibe. Porque a moda sempre foi muito forte nos Estados Unidos. A moda black, né? E nas revistas sempre tinham ali as roupas. Então a gente ficava olhando e, putz, queria esse tênis. Putz, queria essa camiseta. Tênis, acho que era a principal coisa que chamava atenção. E o tênis era uma coisa muito cara. E para o jovem ali que estava se destacando e cantando, vendo que os rappers se vestiam bem, ele também queria vestir bem. Só que aqui no Brasil, com o salário que o jovem ganhava, às vezes ali, trabalhando de office boy e tudo mais, dava pra comprar no meu cadarço. A gente era uma gravadora, uma produtora. A gente fazia disco, CD e fazia campeonato de DJ. E aí as pessoas, principalmente do lado dele, começaram a cobrar. Tem que fazer roupa, tem que fazer roupa. Vocês estão aí no bang. O X estourou com a Usmane Asmina, ganhou prêmio. E a 4P também cresceu com isso. O nome ficou em evidência. A própria periferia também começou a enxergar que precisava começar a construir suas próprias marcas. E eu lembro, pelo menos ali na Zona Sul, onde eu transitava mais, que surgiram marcas muito legais. Tinha uns moleques ali que desenhavam bem, juntavam com uma costureira. E daqui a pouco você tinha uma marca ali pequena, que abastecia aquele bairro, que era orgulho pro bairro. Eu lembro, por exemplo, da Crime. Tinha uma marca que chamava Crime, que trazia um pouco dessa onda da violência estampada. Era os caras com arma e tudo mais. Alguns rappers tinham patrocínio dessa marca. Logo quando a 4P começou também, teve um boom de marcas de roupas, né? Pichain, Confusão, XXL. Algumas eram hip-hop mais, no caso da Pichain, né? Pichain não, da Confusão, né? Que já era mais linkada com a comunidade preta e tal, tá ligado? E outras eram mais ligadas com a cultura hip-hop. Muitas marcas oportunistas também, né? Muita gente entrou no mercado pra ganhar o dinheiro. Porque vendia, tinha demanda. Tem demanda. Então muita marca entra pra ganhar o mole. Tanto é que elas acabaram também. O Capão Redondo tem uma marca pra se orgulhar, que é a Onda Sul. Foi uma marca criada pelos jovens ali, do próprio Capão Redondo, pelo Wilson do Negredo, né? Ali, da rapaziada ali, que cresceu ali junto com Racionais, que viaja com Racionais. Tamo junto, que a nossa parceria só tende a crescer aí. O negócio é nós transformar a Onda Sul. Os brancos se apropriam muito do que é preto, né? Não só o fashion, como o tênis, como tudo, eles se apropriam muito do que é preto. Porque hoje em dia tá na moda o tênis, tá na moda a calça larga, tá na moda a camiseta larga. Então, os brancos se apropriam do que é preto, transformam isso em high fashion, e as pessoas acabam vendo eles como referência, e não os pretos que fizeram lá atrás. Interesse financeiro, demanda, porque tem demanda. Hip-hop é a música que mais vende no mundo hoje. Entendeu? E os caras falam da Gucci, da Prada, entendeu? E são marcas preconceituosas. Né? Mas o dinheiro fala mais alto. Eu acho que poderia ter uma resposta, assim, também, de também recusar, sabe? Não, já que vocês não querem, a gente não quer vocês. E aí é que eu entro como alguém que cria, que também tem uma marca. Eu falo, galera, e aí? Apoiem as marcas pequenas também. Essa galera não quer vocês vestindo essas roupas. Essa galera não vê vocês. Essa galera não tá vendo a gente. Eles não imaginam. A gente não é a cara da marca. Tem uma frase do Russell Simons, irmão do Run, do Run DMC, que ele fala, nunca se entregue pro mainstream. Acredite em você, seja autêntico e original, que o mainstream vai vir até você. Então, o mainstream já veio atrás da gente. Só que eles vêm pra tomar de nós. Ó, vou te dar um exemplo. A Queen Latifa. A Queen Latifa já usava calça larga, blusa larga, já usava aqueles jaquetões. Ela já era, já era, já usava. E aí a Billie Eilish, é Billie Eilish? Sim. A Billie Eilish veio, super fashionista. Dolce & Gabbana, Gucci, se veste de Gucci da cabeça aos pés. E aí todo mundo começou a achar que ela revolucionou. E não! Gente, Tielsi, a Lia, Missy Elliot, todas essas mulheres pretas trouxeram pra gente o que a gente veste hoje. E todo mundo achava que era a Billie Eilish. O Streetwear, ele é muito movimentado também pelas mulheres. Assim, a gente também consome muito, a gente também se adapta. Eu acho que as mulheres dentro do Streetwear, historicamente, fez tudo muito através da adaptação e de trazer pra um jeito nosso, fazer um corte, uma marraquia, uma mudança através do que foi pensado por homens e pra homens. E aqui no Brasil, não. O que você não está vestindo diz muito sobre você. E o high fashion, ele tá abraçando o hip hop, o streetwear, tá abraçando. Então, quanto mais moda for, né, quanto mais high estiver, mais aceito a gente vai ser. Tem a ver com tomar de assalto, assim, e estampar as caras dessas marcas. Tipo, isso aqui é a cara, sabe, a cara da Tiffany hoje é um casal preto, né, Beyoncé e o Jay-Z com uma obra do Basquiat, um artista preto e marginalizado, enfim. Eu acho que é uma tomada de assalto dessa, dessa, desse registro que fica, essa questão imagética mesmo do que é a cara da Tiffany, o que é a cara de uma marca de luxo. Um momento muito especial da história foi quando o Emicida, em 2016, chega no Fashion Week com a própria marca, assim, e ali, talvez chamando mais atenção que todas as marcas. O que eles fez com a cadeia e com a favela? Aham! Laboratório cansado! Pra vir pra cá e enfrentar esse mundo que tá montado para os brancos é difícil pra caralho. Eu vejo que trazer a diversidade e parar de negar pessoas dentro dos, dentro do mercado da moda, dentro dos, dos cargos, é, tende a ajudar a andar mais pra frente, porque é muito perigoso a gente se manter nas mesmas formas, nas mesmas normas e nas, nas coisas óbvias. Acho que cada um tem a caneta na mão e escreve essa história ali como, como bem quer. É nós por nós mesmos, tá ligado? A gente tá tentando vencer nesse mundo caótico que a gente vive. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.